É cada vez maior o número de consumidores portugueses optado por um seguro de saúde. Em Portugal este é um mercado que responde já por 2 milhões de clientes e destes 500 mil são clientes médios. A Médios de facto é uma referência no mercado português no que diz respeito a seguros de saúde. Como é que a Médios construiu este trajeto de notoriedade no mercado português? Acho que nós temos uma aposta muito clara e fizemos este aposta nos 4 pilares fundamentais. A inovação, a transparência, o serviço e a qualidade. A Médios foi a primeira no mercado português que lançamos o conceito Managed Care. Isso é nosso posicionamento e percepção do mercado. Também os números são claros para nós. Somos agora com uma cota de mercado de 25%. Então continuamos a crescer. Referiu aos 4 pilares do posicionamento da Médios. A qualidade, a inovação, a transparência e o serviço. Na prática em que é que se traduz? A qualidade é um princípio de base nos nossos planos de saúde. Mas também nas nossas redes de prestadores. E nos parceiros que trabalham conosco. Também todos os médicos. A nossa rede de bem-estar. Onde temos contratos com nutricionistas e fisioterapêuticas. E em termos de inovação, nós, por exemplo, somos as únicas no mercado. Temos cobertura de hospitalização de meio milhão de euros. Temos a linha Médios, que está sempre disponível para os clientes 24 horas por dia. Temos médico assistente, onde podemos falar com o médico. Temos esta rede de bem-estar, onde nós suportamos não só a vida saudável, mas também a prevenção. E, de facto, a prevenção e a vida saudável fazem parte do posicionamento da Médios. E estão presentes nas últimas campanhas da Seguradora. Porquê? Porque nós queremos estar muito perto dos nossos clientes. E não só quando os nossos clientes precisam de ajuda em termos de saúde. Mas também queremos ajudar para ter uma vida mais saudável. Um exemplo disso foi, por exemplo, em 2003, fizemos uma Médios Tour, onde com a equipa de algumas pessoas visita 50 praias em 30 dias. Nas praias chamamos a atenção para a vida saudável e comida saudável. Também os crianças para a exposição do sol e hidratação. Este ano vamos fazer e suportar a corrida. Último ano fizemos já com a corrida de mulher e também meio maratona. Já este ano vamos estar presente com o sponsor principal da corrida linha da Médios. Apoiamos ainda a corrida de criança, que nós fizemos em conjunto da Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil. Que não é muito normal ver uma marca seguradora trabalhar nesta área. Porquê que a Médios apostou aqui? Pensamos que as crianças são o principal motivo de muitas famílias que nós ajudamos com os nossos planos de saúde. E queremos começar cedo com a prevenção. Outro investimento da marca tem sido no digital. Porquê? É importante de facto estar um passo à frente neste mercado, no contato com os clientes na área digital? Acho que sim. 2003 foi um ano muito, muito digital. Investi muito para um acesso mais aberto para os clientes. Agora, os nossos clientes podemos fazer muitas tarefas, por exemplo, registar as despesas para reembolso e também fazer pré-autorizações. E também podem fazer em espaços como este, onde estamos aqui hoje. Este espaço, por exemplo, tem acesso no site Médios, também em linha Médios, onde podemos fazer algumas tarefas. Por exemplo, quando preciso imprimir, podemos fazer aqui. Nós estamos sempre a ouvir os clientes e a alterar e aumentar os nossos serviços para os clientes. E em Portugal, agora a breve prazo ou a médio prazo, que novidades é que podemos esperar na Médios? Vamos continuar sempre para dar qualidade muito alta para os nossos clientes, para desenvolver novos produtos, novas coberturas. E continuar a dar uma experiência no canal da digital. E o resultado vai ser continuar a crescer e continuar a dar o maior serviço aos nossos clientes. Muito obrigada. Muito obrigada.